Olá pessoal, daqui é o Rafael Lion e hoje trago-vos o segundo episódio de O Templo do Deus Sol. Portanto, perdedores, se vocês se lembram, no episódio anterior nós tivemos a abrir umas portas de água para nós darmos acesso a outra entrada e depois nós tentámos também clicar na placa, tinha lá lábios no chão e tinha a experiência, e a experiência levava peso e depois se a experiência estivesse em cima da placa dava peso e conseguíamos dar então acesso a outro sítio. Mas, como isso não foi possível, nós tivemos que fazer batota porque não estava a dar, estava a ser um pouco chato e pronto, só por causa disso é que fiz essa batota. Depois fiz algum parkour, falhei muitas vezes o parkour, e depois cheguei então aqui neste sítio que vamos resolver então um puzzle, não sei bem o que é, o que é esta placa serve, ok? Acho que já entendi, ok, peraí, vamos vir aqui outra vez, onde é que temos de meter a água? Temos de meter a água neste sítio? Não, não sei. Onde é que temos de meter a água? Acho que é para subir, não sei, acho que é até ao chão, não é? Assim. Portanto, temos de meter a água neste sítio, assim. Temos de meter a água não consegue passar, então temos que desativar o vermelho, ok? Já está. E a água vai passar, como podem ver aqui. passa para ali, passa para ali, ok, e já está, pera eu não entendi muito bem, ai, já ligamos este aqui, agora temos que ligar os outros, já entendi, já entendi, já entendi, portanto agora vamos ligar então o outro, portanto vai assim, ok, então agora acendi o amarelo, aqui o amarelo, e vamos então aqui, ok, vai por aqui, vai por ali, ali, e acendi então o outro, como podem ver está ali aceso, agora temos que acender no outro, porque vai, temos que meter o cor de rosa para tapar, aí está, e agora vamos ativar, ok, boa, está sem pausa ele até, e ok, ativamos então o outro, agora vamos, calma, vamos ativar agora, ah, que ele está ali, portanto vai para ali, rosa, ah, agora qual, não, ali já foi ativado, então, por aqui, verde, já, já já entendi, o gelo, ah não, que ele é bloco azul, ok, portanto temos que desativar o vermelho, então, o vermelho é para desativar, a água vai por ali, por aqui o branco, é, vamos agora desativar o branco, isso, o branco depois ativa, vai por aí fora, e aqui o azul, e acho que já está pronto, vamos experimentar, ok, vamos experimentar, ok, aí está, não, não, vai, ali vai acabar, ok, hum, temos que meter para aquele, depois é aquele mesmo, ah, temos que acender o rosa, ou então, isso, ok, vamos lá, vamos experimentar, vamos ver se está tudo bem, ok, por ali, por aqui, isso, ok, vai dar, vai dar, esse, ok, e tal, ok, já acendemos o outro, agora vamos para o último, temos que acender então o vermelho, que ali está fechado, ok, o vermelho vai fechar, vai por ali, para ali fora, vai por aqui, e temos que desativar o laranja, e está pronto, já está, conseguimos para todos, isto é um quebra-cabeças muito fácil, ah, não, ah, não, sim, sim, está certo, está certo, está certo, está certo, ok, por ali, por ali, e conseguimos, a porta vai abrir, aí está, abriu, ok, para todos, isto foi muito fácil, está muito escuro, não vejo nada, ok, já estou a ver aqui um pouco do caminho, corre, isso, ok, perdoe, já, já estamos no lado de fora, portanto, temos aqui um baú, temos aqui cana de pesca, o que é que temos que fazer? Hum, vamos ver aqui, pressionar a placa, oh, não estou a entender, Ah, já entendi, temos que puxar para este lado, calma, anda cá, anda cá, temos que levar estes, estes chitas, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, ah, vou conseguir, ah, este é um bocado complicado, anda, não fujas de mim, isso, vamos puxar para cá, não, ah, em vez de estarmos assim, vamos estar assim, empurrado, isso, oi, não, fui com muita força, espera, não, não fujas, vai para este lado, não fujas, então, anda, anda, estás parada, ok, anda lá, isso, fica aí, fica aí, vai, vai, ah, não, ela foi embora, eu não acredito, ok, portanto, oh, posso dizer assim, não está a dar, assim, não está a dar, dá também, ok, anda, anda, não, vai, clica, clica, fica a clicar, não, mas cá, espera, aquela, anda, fiz mal, ok, portanto, finalmente, demorei muito tempo, tinha que ativar, ativar mais, aquelas, as cidades, daqueles animais, né, para, eles, os dois, ficarem ali, na, na placa, eu tive que correr, subi os casos, e finalmente cheguei, foi muito difícil mesmo, ah, não queria estar a mostrar tudo, porque ia demorar muito tempo, e o vídeo ia estar muito longo, portanto, vamos, por aqui, sim, é o único, o único caminho, ok, temos aqui, o barulho, temos aqui, card, vou levar aqui, esta, está bom, ah, checkpoint, já estava, me esquecendo o checkpoint, e temos aqui, isto, vou levar, vai ser necessário, não vou levar todos, mas, vamos lá, não sei o que é, se fosse o mais, se tem mais cuidado, aqui, para cuidar, espera, aquilo é preciso, alguma coisa, ah, já sei, já sei o que é, para, já sei, não, espera aqui, para, alguma coisa assim, não, muito estranho, não sei o que é, que é preciso isto, ah, você vê aqui o caminho, isso, eu sei que vocês, para vocês, para todos, não estão a ver bem, eu estou a ver, melhor que tu aqui, olha para o monitor, é que é mais fácil, ah, cuidado, isso, oh, já ia aqui, já ia aqui, já ia aqui, já ia aqui, cuidado, isso, ok, ah, estou a gastar a minha vista, não, 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 estava quase, não, ok, mais uma vez, bora, 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 isso, isso, calma, cuidado, cuidado, isso, isso, ok, vamos ir bem, foi, ok, cuidado, e, isso, oh, o que é que é isso, isso, tem maior, maior cuidado possível, ok, cuidado, isso, 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 conseguimos, conseguimos, finalmente, mas agora, saltar, isso, ok, muito bem, agora, nós estamos, aqui no sítio, bem de frente, ok, portanto, portadores, vamos ficar por aqui, no próximo episódio, então, iremos continuar, é, só se gostaram, cliquem no gostei, edicione os vídeos, aos favoritos, para ajudar na divulgação do vídeo, e também agradeço muito, o vosso apoio, ok, portadores, então, muito obrigado por assistirem, fiquem bem, e até à próxima, e até à próxima.